Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. É costume dos sacerdotes pegarem galhos de algumas árvores aromáticas para usarem na adoração simulando uma escova de dente. Todas as manhãs os sacerdotes pegavam três galhos de uma árvore chamada Kumbatua e ofereciam para a deidade do Sr. Janganata Swami Baladeva e Subhadra. Um dia antes da oferenda, um galho estava faltando. Então o Pujari, que estava acostumado a fazer tudo isso no mesmo horário, substituiu aquele galho por outro de uma árvore chamada Bakula. Aquele galho de Bakula, que foi abençoado, foi dado ao Sr. Chaitanya como remanentes da deidade. Logo em seguida, o Sr. Goranga foi ver Haridasa e pegou aquele pedaço de galho e plantou no jardim. No mesmo momento, aquela árvore começou a crescer. E forneceu sombra calmante para todos. Haridasa amava muito aquela árvore e costumava cantar os santos nomes de Deus embaixo dela. Após a partida de Haridasa Thakur, um devoto chamado Janganata Goswami costumava realizar Bajan ali. Ou melhor, ele ficava cantando. Um dia, oficiais do rei decidiram que aquela árvore Bakula deveria ser cortada, porque era ideal para eles fazerem uma roda para a carruagem de Janganata, do grande festival de Gatayatra, que acontece todo ano. Aquele homem chamado Janganata Goswami, que tem o mesmo nome da deidade, contou a eles sobre a santidade daquela árvore Bakula e como ela surgiu ali, que foi plantada pelo Sr. Chaitanya e usada como local de meditação do grande Haridasa Thakur. Quando os oficiais ouviram isso, não deram muita bola para o assunto, e disseram que no dia seguinte iriam derrubar aquela árvore. Da noite para o dia, o tronco principal da árvore ficou petrificado, mais duro do que uma pedra. O resto da árvore ficou completamente oco, curvado como se fosse uma cobra, e não servia para nada. Então quando os guardas chegaram e viram aquela situação, eles resolveram deixar a árvore em paz. De acordo com os princípios botânicos, uma árvore desse tipo deveria estar morta, especialmente depois de 500 anos que isso aconteceu. Mas ela continua prosperando lindamente. A árvore Bakula atingiu a perfeição, e dia a dia tornou-se famosa por todas as pessoas como Sida Bakula. Todos os anos, lá para o mês de abril, acontece um grande festival. Pois todos os devotos lembram que foi nessa data que o Sr. Chaitanya plantou aquela árvore. E os moradores da cidade fazem uma grande festa, no qual eles chamam de Dandakasta Ropana Mohotsova. Ou melhor, o festival de plantar a escova de dente de madeira.